Eu sempre relevo Eu sempre relevo Os dias felizes Que passamos juntos E marcou meu viver O tempo passou Mas não conseguiu apagar Você está gravado em mim Me diz como vou te esquecer Esquecer Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar Recordar Pra sempre vou te amar Eu preciso te encontrar Te encontrar Isso é amor demais Amor pra recordar 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 Meu amor Não consigo Não consigo Esquecer de você Quando lembro Do seu jeito lindo Era você É a maqueta Agora Primeira vista Parece que foi tudo tão intenso Quero tanto te amar Não vá Se quiser seu telefone Eu preciso saber Estou como criança Estou como criança perdida Lábios Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso Esquecer Teus lábios No quarto fechado Eu não paro De pensar em você Eu não posso Esquecer Teus lábios O amor O amor Meu amor Bruno e Trio Como é mesmo, Mané? Bruno e Trio Agora Eu Me apaixonei Já não posso esconder Sei Que ele já tinha outra mulher O que posso fazer? Ouça, amiga Se esse amor É verdadeiro Deixa acontecer Não dá Esse homem Pode até ter outra mulher Mas ele ama você Me fale mais dessa paixão Não me obrigues, não Porque é tão difícil assim Me diz Não dá Eu amo o mesmo homem Que ela Sei que dói É só pra isso Não dá Eu amo o mesmo homem Que ela E ela É minha melhor amiga Sua Sua melhor amiga É isso aí É isso aí banda Que prazer Banda Eu consigo E te perder Meu pior castigo Viver Assim, desse jeito Não dá Mas te juro que eu mudei Não dá mais pra acreditar O meu amor é verdadeiro Descubre Descubre não te quero mais Por favor volte pra mim Não insista Acabou Acho que tens um novo amor Estou amando lindo rubi Suaำ Sua Sua Sou rubi Oh, 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 oh Eu mudei, sufoquei a dor que havia em mim Só eu sei Quantas vezes floresceu o amor Mas você nem ligou Te dei tanto amor, me entreguei a você Mas você me abandonou Oh, 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 oh O tempo passou, resolvi não mais sofrer E procurar o verdadeiro amor Oh, 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 oh Ser feliz, muito feliz Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Encontrei um novo amor Que mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer E o tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente É impossível Que a magia seja a mesma eternamente Quero te amar pra sempre Ser de novo adolescente Fazer planos pra nós dois Quero morrer de ciúme Quero morrer de ciúme Teu grande amor E as lembranças ficam presas Na montura de um retrato E o tempo passa e o dia vai aos poucos apagando a poesia E o nosso fogo de paixão De repente se transforma em água fria Nossas vidas Nossas vidas programadas Nossas camas separadas No vazio de nós dois Vou quebrar essas vidas Vou quebrar essas vidraças Acordar a vizinhança Reviver nosso passado Apostar na esperança Pra dizer que eu te amo Eu te amo E os momentos vão passando Como a cinza de um cigarro Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Tão noite de amor Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar Assim dá demais Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te peço amor Não me deixe assim Você nem pensou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Não me deu nem outra chance Vem amor Vem ver a noite especial que eu te dou Eu fiz só pra você A lua e as estrelas Vi uma águia sobrevoando no ar Era o paquete de fogo E os meus olhos a se encantar Eu sou dos poca-pau que eu sou Alucinado pelo super pop Vou fazer um S e vou Com DJ Alice Juninho no pop Vem, vem, vem pro meu águia Vem, vem, vem pro meu águia também Vem, vem com os poca-pau de Vem, vem, vem fazer o S meu bem Vem, vem pro águia meu bem Vem, vem fazer o S também Vem, vem com os poca-pau de Vem, vem, vem metralhando meu bem Vem, vem, vem DJ Nenê Ah, do Pancadão Dão DJ Nenê Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, time Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Só penso em você Meu águia de fogo Eu sou Na equipe TEF Essa galera que enlouquece e enlouquece Quando a águia sobrevoa Tef, meu coração é super pop, tef Essa galera enlouquece com S Dirês, hérice e juninho Chegando o Betinho e o Josimar Tef, meu coração é super pop, tef Essa galera enlouquece com S Dirês, hérice e juninho Chegando o Betinho e o Josimar DJ, nenê, nenê No pancadão, tão, 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 tão Uh, oh, oh, yeah Uh, oh, oh, yeah Entenda, eu não consigo te deixar, amor, ser tudo que eu sonhei Since the dawn of night, the strength of just a cat Has brought together people of our nation Você e eu, amor, em uma chuva de verão Na onda e o bar, o bar, faz lembrar nossa paixão Você e eu, amor, em uma chuva de verão Na onda e o bar, o bar, faz lembrar nossa paixão DJ e nenê, no pancadão, nenê, nenê Quando eu cheguei aqui, logo eu senti que ia me apaixonar Foi amor à primeira vista, agora só quero te amar E você conquistou meu coração, e eu me entrego todinho a você Super pop, tu é minha paixão Senti, não sei viver Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão Faz o S e vem pra cá Com DJ, S, Juninho, arrastando a multidão Que não para de chegar Ei DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar É assim, vai, vai Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda E cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Joga a mãozinha à direita Depois a mãozinha à esquerda Cruza os dedinhos pro céu E faz o S sobre a cabeça Ele está de volta, o fenômeno do Pará DJ, Nini Nada faz sentido, meu amor, se você não está Fico louco, perdido, tentando encontrar Procurando uma saída, uma solução Pra tentar sair de vez dessa solidão DJ, S, Juninho, vão tocar pra nós Meu amor, eu quero ouvir agora a tua voz Sussurrando em meu ouvido Coisas sem sentido Meu amor, volta pra mim que sem você não vivo Você me perdoou Você me perdoou Você me perdoou Metralhou meu coração Sua romance Não foi apenas um lance E eu te dei meu coração Meus carinhos E o meu amor DJ, DJ, Nini DJ, Nini Do pancadão Desaparelhagem Você me deixou chorando com você Quando se foi Quando se foi Nem disse adeus Se pareci criança pra você Porque chorei Porque chorei E eu te peço Te peço que é lhe Volte pra mim Volte pra mim Te peço que é lhe Volte pra mim Volte pra mim Essa distância me mata Eu quero ter você de novo aqui Por que não me diz o teu nome? Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você do meu amor Por que me abandonou? Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter um fim Sigo sem destino Sozinho já não sei pra onde ir Dê ao menos um toque Que eu vou correndo encontrar você Essa distância só me faz sofrer Por que me abandonou? Se foi me deixou aqui Sofrendo e chorando por ti A nossa história de amor Pode ter um fim Uma pancada de sucesso Toda vez que eu te vejo passar Sinto um vazio Sinto um vazio Quando bate a tristeza A solidão Dói meu coração Não brinque mais com os meus sentimentos O meu coração O meu coração sofre de amor De noite Dia e noite eu penso em você Mas você não está nem aí Pense um pouco mais Sou grande amor da sua vida Sempre vou te amar Minha felicidade é você Banda AR-15 Banda AR-15 Parece que você saiu de um sonho Você parece até irreal Chegou com essa carinha Chegou com essa carinha De anjo Pra defender meu coração Do mal Da solidão Meu herói Chegou pra mim Selva da solidão Que que eu vou fazer Sem esse teu amor Diz pro meu coração Meu herói As flores não estão mais artificiais A lua e as estrelas Ainda brilham mais Feito um clipe romântico Volto o filme Me deixa sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até a gente acontecer Vou sonhar Vou sonhar Vou sonhar Até acordar Com você Banda AR-15 O que eu sinto por você é forte Se não consigo mais me controlar Os teus beijos me deixam louca Dá uma vontade de te amar Os teus sussurros me arrepiam o corpo Só você sabe me dar prazer Esse amor me leva à loucura Sem você eu já não sei viver Vem me amar Fazer valer O nosso amor Eu e você Ao mundo inteiro Eu vou dizer E declarar Meu amor por você Galera da moto Vou te amar Para sempre Só você me faz sonhar Ao teu lado é meu lugar Eu sou galera da moto Sempre galera da moto Amor pela liberdade Para sempre Eu sei que Eu vou te amar Encontrei o amor Mas sozinho estou Só não posso explicar Por que o destino Mudou nossa felicidade O que eu faço amor Com o vazio que ficou Sem você na minha vida Vem e diz pra mim Baby onde você está O nosso amor Foi mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor O nosso amor Foi mais que um sonho Mais que lembranças Uma louca paixão Vem e diz pra mim Que também me amou Vem me fazer feliz Pra sempre amor Calma baby Tudo agora é o nosso amor Deixa ser pra você Tudo que pensou Tudo bem o tempo A maneira de amar Se errou no amor Vou te perdoar É só isso Não tem mais jeito Acabou Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que sinto Não mudará Tudo que quer mudar É demais É pesado Não há paz Tudo que quer de mim Reais Expectativas Valeu 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 Não te quero mais Valeu 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 Não te amo mais Valeu Valeu Tchau Valeu 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 alanxil Valeu Valeu Que é melhor eu tentar te esquecer Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte por você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar, quem sabe acontecer Por amor, por amor, por amor A nova mania do Melody Falpinho dos teclados Já é madrugada e estou aqui Pensando em ti sem dormir Meu coração a pedir Que você volte pra mim O desespero sem pensar Vou te ligar Hello, hello O seu silêncio me mostrou A nossa história acabou Agora só resta lembrar Dos momentos que você sorria Escrevi o meu nome e o teu Uma árvore Eu marquei sem perceber Meu coração É a nossa linda história de amor Eu não vou perder Meu jeito de amar Não vou esquecer O teu jeito de me tocar É para sempre É para sempre Descobrir que ser feliz É ter um amor É tomar banho de chuva Só nós dois É que nunca seque o rio Do nosso amor Para sempre Para sempre Sou eu As aventuras As aventuras De amor e paixão Eu hoje guardo No meu coração Triste eu estou Longe de você Vem de volta Me faz reviver Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube O que é o amor Láguia de fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou curtir dançar Eles são de Bujá no Pará Alan e Anderson Rodrigo e Rafael Totó e Cabro Sul Equipe cruel Eric Moraes E Gasbalde E Falco E os teclados E banda para a sua Banda Conexime.com 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 Estou precisando Te falar Que outra pessoa Não há Cheguei em casa Um pouco mais tarde Foi só um drink Lá no bar Esperando a chuva Passar Com a tom Na minha camisa Você deixou Na despedida Agora vem dizer Que estou mentindo Que te enganei Ah Da que não saio Olha pra mim Vê se me entende A chuva não passa E anoiteceu Por nossos filhos Não vou embora Fale comigo Me escuta Foi chuva forte Foi chuva forte Deixa eu explicar Esperei por muito tempo Lá no bar E a chuva não passava Não tinha um telefone por perto Não deu pra te ligar Não deu pra te ligar Não deu pra te ligar Por onde eu vou Por onde eu vou Penso em você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Não te encontrei Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou com você Vou com você Vou com você O poderoso cobra Encontrar 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 Onde se escondeu o amor Que eu pensei Que eu pensei Em ser eterno E o que me restou Foi solidão e incerteza Encontrar Se você também me amou Ou sonhei demais Mas não vou deixar Um destino te roubar Sempre estarei aqui Esperando sua volta Pois um grande amor Não se esquece jamais Eu amo Eu amo Amor Amo você Minha vida Eu amo Eu amo Amor Amo você No meu mundo Minha vida 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 Galera da segunda pop Vem curtir com essa galera que é sucesso em Santisabel Vem, 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 faz o S, faz o S Jogue a mão pra cima com a galera da segunda, é super bom Vem, 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 faz o S, faz o S L e C e Juninho metralhando com a família, é super bom Vem, 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 faz o S, faz o S Vejo o cor do águia e a potência desse som me indo ver Vem, 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 faz o S, faz o S Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Galera da segunda pop Eles estão de volta, Ligiane e Robson São amores, amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que amagam Banda, banda, era o pai O fenômeno do Melody Sabe por que eu voltei? Não tinha como Viver na solidão sem você Me aceite de novo O meu amor vou te dar Vai ser pra sempre Até a lua eu vou buscar Pra te dar de presente Vem, amor Vem aqui Vem me amar Eu sou o GDK Eu sou o GDK Eu sou o GDK E pra sempre eu vou ser Vem a noite e outro sol Yo, yo Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo, yo Meu amor Escute com muita atenção o que eu vou dizer Você é a razão do meu viver Desde a primeira vez que eu te vi Eu logo enlouqueci Foi paixão A primeira pista Tudo que eu quero é viver com você Eu sou capaz de tudo para não te perder Eu faço mil loucuras, meu amor E em nome desse amor Se preciso for eu vou até a lua Arranco uma estrela da imensidão do céu Pois com você eu quero a perna lua de mel Eu não quero um pouquinho Eu quero tudo, 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 tudo com você Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir Que eu te amo e não tô nem aí Olha lá o seu nome e o meu no telão Mas que linda declaração de amor E eu faço meu bem pra você Tudo isso é só pra você Mas não vai me negar um beijo Você é tudo que eu desejo E tudo que eu mais almejo É te fazer feliz E ser feliz com você Banda, 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 Banda Raveli DJs, Leo e David Simplesmente Zabelense Como o primeiro beijo Aquele choque eletrizante Me apaixonei Conectou meu coração Em sites, internet, home, page Seu e-mail me comuniquei Com o ciborgue sensacional Eu sentia Nossa história Dependia de você aqui Com o ciborgue O chão do futuro Desde o nosso amor surgir Su sí Su sí Su sí Su sí É como o vício, você vem me procurar Como faz desde o início, cada vez que quer voltar É como o cio, no calor da minha cama Você jura que me ama, e me pede pra ficar Logo agora que eu quase esqueci Que eu me acostumei a viver só Sempre só Não, de novo não, não quero abrir de novo as portas pra você No meu coração, eu juro que não Não, de novo não, não vou deixar essa loucura me levar Morrer de paixão, eu juro que não O show do WEG me faz sonhar Não consigo controlar Vou dançar, curtindo o som Do águia de fogo, amor DJ L só tocar, mijuninho a metralhar Os nossos corações, com lindas canções É bom estar aqui, te quero só pra mim Baby agora escuta o que eu vou dizer Faz o S, levante a mão e faz o S Ao som do águia de fogo Faz o S, com o super pop O ar está fogo DJ L só tocar, mijuninho a metralhar O sol do sassu Super pop O águia de fogo Grita meu águia Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho, um abraço, me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê, não consegue entender Eu quero atenção, ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou o suar Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem, não faz isso comigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor, faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Eu vou revelar um segredo Que eu não contei pra ninguém Mas vou contar pra você Se prometer Não espalhar Já faz um tempo Que eu me encamei Com um certo ao bem Mas eu ainda não sei Se posso me entregar Por isso Eu vou fazendo uma declaração Pra registrar o que passa No meu coração Eu declaro pros devidos Fins Que agora eu te quero Só pra mim Que quer saber Como você se esconder Isso não tem sentido Oh Não tem não Se mais eu vou ficando por aqui Vou esperar você ligar pra mim Se esconder Eu vou saber Que quer também ficar Pra sempre comigo Açaí e pimenta Pra sempre comigo Gostou? Toda noite a mesma história Diz pra mim Por que não volta Não vivo sem ti Meu bem não vai Coração tá machucado Tão sozinho abandonado Pensando em ti O que será? O que será? Da minha vida Se não te amar Não provar Se os beijos Não dá Diga Por que você partiu Na madrugada No fim da tarde Saudade bate Por que maltratar? Te digo Vou falar das coisas Uma a uma Uma a uma Queria poder te tocar Te abraçar Te dar carinho E te amar Você não vai chorar Eu prometo Queria poder te falar De uma paixão De um coração Que tanto chora E das pessoas Arruma um jeito Uma maneira De poder te falar Que ama você E quer você Pra toda vida E te dizer Que não consegue Fica só Queria poder te falar Eu amo você Quero você aqui Agora 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 Eu não sei Me ver Quando eu te vi Eu me apaixonei O seu amor Do meu lado Eu não sei Viver 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 até a morte Sem você Foi lindo demais Do nosso amor Mas você sumiu Me abandonou Não deu valor Em meu coração Que só te quer E sente falta de você Não faz assim Volte pra mim Sou louco por você Está fria a madrugada Fico a te esperar E nada Sonho acordado Pensando em ti O nosso amor Não tem fim Com dois segundos Pra te amar Meu amor Me diga onde está Te encontro Na luz do luar Sorrindo A me olhar Eu amo E eu respiro É o cheiro teu Sonhar Lembro tudo Que a gente viveu E eu te vi Bate forte O meu coração Da perna O corpo Desejo Paixão Não vá Pense um pouco mais Sei que não é fácil Pra te esquecer Pare um pouco e pense mais Se você se vai Pelo menos Deixa o telefone Pra eu te ligar E se voltar Atrás Eu prometo Meu amor Que nunca mais Vou te fazer chorar Volte pra mim Eu largo tudo Pra te ver Volte pra mim Você é tudo Por favor Não vá embora Vai embora Vai embora Vai embora Sinta no ar No coração, a emoção de estar aqui Não adianta esconder a nave Ela vai decolar da Amazônia pro Brasil inteiro Hey, guri, pode acreditar que ele é poderoso O poderoso rubi Hey, guri, a arte e o Júnior considerado E o Júnior moreno e o mestre Gilmar Você vai voar Rubi, faz a pedra Eu tô falando do poderoso rubi É um show de som que contagia a multidão Venha sentir a emoção da nave fazendo a pedra A margem veio século conquistando seu coração Corrupi, é mais gostoso A beleza da nave que vai te encantar Corrupi, é mais gostoso Agora o ronde de águia tá que veio pra bala Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar Que não é normal Me apaixonar assim Meu coração me diz Que o amor encontrei Vou te falar Vou te falar Você não vai esquecer Vem me amar Até o amanhecer Isso é amor Eu não posso negar Com você Chego ao primeiro mar Onde você for Eu vou com você Me tirar de casa Eu quero te amar Toda noite em meus sonhos Só vejo você Quantas horas e minutos Só pra te ter amor Linda em meus braços Eu ando por aí Querendo te encontrar Toda mulher que vejo Imagino você Onde você está Nunca amor Nunca amor Nunca amor Ninguém não Você ouviu, você já viu que é fantástico O DJ Dinho e Toninho agitando a multidão Eu vou curtindo a mixagem que vem do altar Muito som, muita luz, toda tribo agitar Eu ligava, eu ligava e você não me escutava Eu sofria, quase morria e você não me atendia Tupinamba, eu te encontrei O amor é assim, é assim Não tem explicação e toda tribo fazendo ter Mas só com você eu me entrego assim, sem razão Bruno Vitre 24 horas pensando em ti Quando te encontrei, aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade Não sabe como queria tanto te conhecer Com uns super telões e a metralha doura Fico alucinado louco de paixão E tá pegando fogo com meu coração De quem é ele só vai agitar De que é Juninho já vai comandar Eu estou preparado, pode me tragar E faz um rincelar E faz um rádio pra mim Faz um rádio pra mim Vou com você Meu aguinho de fogo, vou te ver Faz um rádio pra mim Faz um rádio pra mim Vou com você Meu aguinho de fogo, vou te ver Bruno e Trio Vinte e quatro horas pensando em ti Quando te encontrei, aconteceu assim Não dá mais para te esquecer É um som de qualidade, sabe como queria tanto te conhecer Com um super telões e a metralha doura Fico alucinado, louco de paixão E tá pegando fogo no meu coração Dinheiro, ele só vai agitar Dinheiro, juninho, já vai comandar Eu estou preparado, pode metralhar E faz um S pra mim Faz um S pra mim Vou com você Meu aguinho de fogo, vou te ver E faz um S pra mim Faz um S pra mim Vou com você Meu aguinho de fogo, vou te ver Faz um S pra mim Faz um S pra mim Vou com você Meu aguinho de fogo, vou te ver E faz um S pra mim Faz um S pra mim Vou com você Meu aguinho de fogo, vou te ver